Bom dia rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, é o seguinte, tá? Vou falar rapidinho o preço, o dia que chega e as armas que vai vir no passe, tá? O preço vai ser 440 CP lá na Garena. Esse valor é um valor, gente, que custou na temporada passada. Então pra gente, tá? Vai ser o mesmo valor do passe que custou na última temporada. O valor que você pagou é o mesmo agora, tá gente? Não vai aumentar, fica tranquilo, gente. Segunda coisa, galera, é o seguinte, tirando isso, o passe tá pra chegar dia 31 de março, tá galera? Outra coisa, aqui como vocês podem ver, eles falam que comprando o passe de batalha, você vai desbroquear instantaneamente o Wapper mais a M4, gente. Então saca só, tá vendo essa M4? A gente vai ganhar ela a hora que comprar o passe. Então é assim, comprou o passe, libera o Wapper e libera a M4. Olha que louco, gente. Parece que essa M4, ela tem algum efeito, gente. Eu acho que ela é igual a K47 geleira. Que a K47 geleira, ela tem uns efeitos, né? Eu acho que essa M4 também tem efeito, tá? Comprou o passe, ganhou ela, gente. Outra coisa, tem gente perguntando qual que são as outras armas do passe de batalha. Então vamos lá. Uma, a gente sabe que é a ARCT.50. Não é segredo. Essa aqui, gente, a gente ainda não sabe porque ela apareceu no trailer. Então a gente tá em dúvida. Mas pode ser que seja, tá, gente? Eles ainda não confirmaram, tá? Essa aqui, ó, é a K47. Normal, a gente também já sabe. E a incógnita é essa aqui. Por quê, gente? Essa arma, ela é lendária, tá? Então quem não sabia, essa K47, ela é uma arma lendária. Então eu acho que ela não venha no passe, tá? Eu acho que ela não vai vir por conta disso, tá, gente? Porque eles não iam pôr uma arma lendária no passe. Geralmente, arma lendária, galera, é tudo roleta, né? Nem lootbox eles põem lendária. É tudo roleta mesmo. Então, assim, pode ser que venha? Acho difícil. Então, quais são as armas que vai vir em Zika? A M4 que eu mostrei, que é quando liberar o passe. A K47, a ARCT.50, a GKS, porque quando comprar o passe, automaticamente, a recompensa do grátis no escalão 50 é a GKS, né? Então são quatro armas. E a incógnita vai ter nessa aqui, né, gente? Que é exatamente na S36, tá? Pode ser que ela venha. Vamos ver se vem, tá, gente? Então, basicamente, é isso, tá? Confirmado, são quatro armas. GKS no passe grátis. No caso, a K47, a ARCT.50 e agora, hoje, M4, tá, gente? Vamos ver aí essa aí se vai vir no passe. Tomara, né, galera? Aí, outra coisa, tá, gente? Tirando isso, que é em relação tudo ao passe, muita gente fica perguntando sobre o jogo tá otimizado. O seguinte, tem muita gente que tá reclamando que o jogo tá saindo toda hora, tá? E tá travando. Parece, gente, que ficou 50-50. Metade das pessoas tá jogando fluido e outra metade tá com o jogo travando. Isso eu acredito que eles vão atualizar agora, já no dia 31 de março. Quando atualiza, geralmente, vem a otimização. Então, pode ser que melhore, tá, gente? E agora, a incógnita do passe é a S36 e, geralmente, a mochilinha, a arminha mais simples, né, que é a pistola, enfim. Então, espero que vocês tenham curtido, tá, gente? Deixa nos comentários o que vocês acham. Se vai vir a S36 e, depois dela, se vocês acham que vai vir essa, a K47. Eu acredito que ela venha na roleta, tá, gente? Porque arma lendária no passe... Não sei, pode ser, né, galera? Eles já vão dar uma arma nova no passe, grátis. Pode ser que dê uma lendária também. Mas vamos ver, né, gente? Então, ótima semana pra todo mundo. E deixa no comentário o que vocês acham sobre a S36 e... Sobre a SK47. Na minha opinião, gente, essa K é mais bonita do que a do passe, galera. Ela é bem mais bonita, tá? Do que a do passe de batalha. Então, se ela viesse, seria monstra, né, gente? Ótima final de semana pra todo mundo. Fiquem com Deus, tá, gente? E... Bora lá tentar esperar chegar logo. Porque é capaz de chegar o Natal e não chega dia 31 pra liberar, né, gente? Tamo junto, galera. É nóis.